Sou liberadinha, sou santo jovem, seca minha boca, me vende de novo Quanto é a vida? De mais um pedacinho, seu artinho, por exemplo, o meu amor, meu amor, meu amor, meu amor E brilha, pode se ignorizar Sou Maria, sou Maria E me peraíra, pensa que é um sonho Chega minha boca e enche de luz